Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes, informa que a bancada CNRT se apresenta na candidatura baseada no critério do Conselho Político Nacional de Timor-Oan intelectual que é qualificado no Beledun e que representa o Estado Timor-Leste do mundo no Hatene Desenvolver-Aitimor. Também o político, se o chefe de Estado, precisa de qualidade na experiência barata Também se o presidente da República, se representa Estado, povo, não nação. Número 7, do governo Zenur-Oan intelectual e a nossa vida não tem que fazer em um Brasil. Vamos lá! Nossa, é uma democracia, não tem como a democracia. Lá e ela vem, foxes de todo mundo! Essa é uma maneira boa. Isso é uma maneira maior. Nós não, nós nãoamos. Mais ou menos, princípio partírio... ...o optar, porque nós falamos... ...eles que nós falamos de qualquer um Brasil... ... nós falamos de... não falamos de qualquer um Brasil. A gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que ir embora. Então, a gente vai ter que ir embora. Sempre a gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que ir embora. E a gente vai ter que ir embora. Além da Né, Chefe Bankada Kuntu Olinda Guterres informa, Kuntu oficialmente hiliou nane kandidatura, mas atual presidente do partido Kuntu, Armanda Berta, rode com Pete e a eleição presidencial. O partido Fretilin, PLP, PD no partido CELUC, se dá pronúncia na kandidatura, ato com Pete e a eleição presidencial. Tinan Rihurua, Ruanulo Ressingrua. Fátima Pereira, Cesario Guterres, Giamen.